A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu nesta terça-feira e aprovou 16 matérias que estavam em pauta. Participaram da reunião os deputados Francisco do PT, Ubaldo Fernandes, Galeno Torquato, Dr. Kerginaldo e Hermano Moraes. Dentre as matérias aprovadas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, uma de iniciativa do deputado Hermano Moraes e de relatoria do deputado Kerginaldo, que dispõe sobre a criação de um programa estadual de combate aos haters nas escolas públicas e privadas no Estado. A gente tem que saber utilizar os meios tecnológicos que estão à nossa disposição, cada dia mais avançados. Infelizmente, eles têm servido também para atos criminosos, que, por exemplo, levaram um jovem de 16 anos, filho de uma cantora famosa, Valquíria Santos, a praticar o suicídio. Ele que foi atingido por outras pessoas que usam as redes sociais com mensagens agressivas, que o abalaram e terminaram sendo a causa da sua morte. Então, o que nós estamos propondo é um programa preventivo de orientação nas redes públicas e privadas para que os jovens utilizem de forma adequada. Uma outra matéria que também recebeu parecer favorável da comissão foi a de iniciativa do deputado Baldo Fernandes, que institui o selo Mais Acesso, que certifica os estabelecimentos privados e públicos e que promove a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência. É uma forma de estimular aquilo que já é lei, mas reconhecer todos que têm investido, todas as empresas garantindo acessibilidade, mobilidade, mobilidade, ou que têm uma mobilidade reduzida, com equipamentos, porque nós sabemos que o Rio Grande do Norte, percentualmente, é um dos estados com o maior número de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Ainda dentro da temática da inclusão social, uma outra matéria aprovada e que ganhou visibilidade foi a de iniciativa do deputado Baldo Fernandes, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 122, que assegura até 10% o número de vagas de pessoas com deficiência nos concursos públicos. A próxima reunião ficou agendada para terça-feira, dia 5 de dezembro, às 9 horas da manhã. A próxima reunião ficou agendada para terça-feira, dia 5 de dezembro, às 9 horas da manhã.